Eu ouço o convite dos céus Percebo a porta a se abrir Sua voz vem convidar a entrar Um ambiente de glória Eu ouço o convite dos céus Percebo a porta a se abrir Sua voz me convida a entrar Em um ambiente de glória Nesse lugar há seres celestiais Nesse lugar há um trono, eu sei Está ocupado pelo dono da glória O rei soberano que a morte venceu Nesse lugar há seres celestiais Nesse lugar há um trono, eu sei Está ocupado pelo dono da glória O rei soberano que a morte venceu 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 É impossível Tirar os olhos de você 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 Teu olhar tão puro Teu olhar tão puro Caturou o meu É impossível É impossível Tirar os olhos de você É impossível Tirar os olhos de você Tirar os olhos de você É impossível 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 Tirar os olhos de você Tirar os olhos de você O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Só quero, só quero ver você 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 É impossível Tirar os olhos de 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 você Tirar os olhos de você